Olá, eu sou a Ariane Moreira. E eu sou o Gabriel Brits. Sejam muito bem-vindos a bordo dos meus caros Geeks e Nerds. Este é o primeiro episódio do Geek Up, um programa feito especialmente para vocês que amam conhecimento, a tecnologia e as melhores obras de fantasia e ficção deste planeta, desta galáxia ou de qualquer outra realidade alternativa perdida no tempo ou no espaço. E nesse programa de estreia vocês verão um super bate-papo sobre o Guia do Mochileiro das Galáxias e ainda saberão tudo sobre o Dia do Orgulho Nerd. A gente vai mostrar para vocês um aplicativo super tops para quem gosta de conhecimento e uma visita na AMD Fan Day Brasil, feira de tecnologia e games que aconteceu aqui na Bienal no Ibirapuera em São Paulo. Os sabres de luz portanto você deve preparar, jovem padauã. Afinal, hoje é o dia 25 de maio, o Dia do Orgulho Nerd, não é isso. Peguem essas toalhas para homenagear o Douglas Noeadas, o criador da série, o Guia dos Mochileiros e... não... é... Brits? É, na verdade, preparem-se fãs do Disco Ovo, porque estamos no glorioso 25 de maio. Espera, espera, olha, não é isso. Vamos definir de uma vez por todas. Afinal, que porra de dia é esse? É isso aí galera, hoje é 25 de maio, hoje é o Dia do Orgulho Nerd, hoje é o Dia da Toalha, hoje é o Glorioso dia 25, hoje é o Dia da Aniversidade de Sua Prima, hoje é o Dia da Manicúria, o Dia da Embé... é um dia foda para nós, para todo mundo, é dia de ser feliz. Mas eu estou aqui para explicar só por que hoje é o Dia do Orgulho Nerd, por que hoje é o Dia da Toalha, por que hoje é o Glorioso 25 de maio. Eu acho que eu falei março da outra vez, não tem problema, vamos lá, segue assim mesmo. Tudo começa em 25 de maio de 1977, com o lançamento do primeiro filme do Star Wars. Não o primeiro episódio, o primeiro filme, que depois é uma trilogia, 4, 5, 6, depois outra trilogia, 1, 2, 3, que não faz o mínimo sentido, afinal de contas era o primeiro filme, mas é o episódio 4. Essas friadas, essas frescuras que os caras fizeram, porque tinha problemas com... a gente não tinha tanto recurso tecnológico para fazer os efeitos especiais daquelas guerras interplanetárias com naves disparando lasers e acertando outras naves, explodindo, fazendo barulho no espaço, o que não acontece. Não tem barulho no espaço. Mas, basicamente, Star Wars, todo mundo conhece, não preciso explicar a história, mas tô aqui pra isso, né? É... Conta a história do pequeno rapaz, Luke Skywalker, e em sua jornada heróica pra destruir o Império Galáctico, criado por Palpatine, que é o nosso ex-papo, auxiliado ali por Darth Vader. O Luke Skywalker tem ao seu lado o Obi-Wan e o Yoda, com aquela coisinha pequenininha, verdinha, bonitinha, dozinho ali, pontiaguda. Pouca gente sabe, mas o rosto dele foi moldado, baseado no rosto do Einstein. Sabe-se Deus por quê. Foi algo que influenciou demais a cultura mundial e, principalmente, a cultura gui. Por ser uma das maiores, se não a maior, creio eu que seja a maior, franquia de produtos, não só cinematográficos, mas também bonequinhos. Tem livro, tem HQ, tem livros HQs, bonecos, figuras de ação, videogames, bonecos, figuras de ação, livros HQs, tem figuras de ação, videogames, jogos, tem tudo. Por isso é de extrema importância. Então, pegaram o dia da estreia e consideraram o dia da estreia do Star Wars como o dia do Orgulho Nerd. E aí ficou, e tá indo até hoje. Então, sobre o Star Wars é isso aí, galera. Agora, por que hoje é dia da toalha? Por que hoje é dia da toalha? Por que hoje é dia da toalha? A toalha é um objeto de extrema importância dentro do universo do Guia do Muxaneiro das Galáxias, criado pelo Douglas Adams. A toalha, ela virou símbolo da trilogia de cinco livros do Adams. Porque durante o primeiro livro, no terceiro capítulo, ele explica que qualquer mochileiro tem que ter uma toalha. Não só pelo valor físico da coisa, ela é extremamente útil. Você pode usar pra deitar na areia, você pode usar pra se cobrir caso esteja frio, você pode molhar ela, enrolar e usar pra um combate corpo a corpo. A toalha serve pra qualquer coisa. Inclusive, pra caso você trombe acidentalmente com uma besta voraz de trau no meio do seu caminho, você cata a toalha aí, cobre o seu rosto. Porque apesar de ela ser muito voraz, ela é muito estúpida. Ela é um dos bichos mais estúpidos de todo o universo. Ela acha que se você não tá vendo ela, ela também não tá te vendo. Então você cobre a cara, sai vazado, tá massa. E, além disso, ela tem um valor psicológico muito grande. A toalha, a simples toalha, aquela que você fica estendida no seu banheiro e pra qual você dá um caralho, ela é extremamente importante psicologicamente, porque se um estrito, o estrito é aquele que não é um mochileiro, tromba um mochileiro, tromba um viajante das galáxias no meio do seu caminho e vê que o cara tem uma toalha, ele conclui que o cara também tem escova de dente, sabonete, garrafinha de cachaça, lixa de unha, esmalte, mas é uma pá de coisas. Ou seja, o cara tem uma vida normal. Então, tendo a toalha toda essa importância psicossomática, biológica, social, política e intrínseca dentro do universo do Douglas Adams, a galera do H2G2, que é uma comunidade na internet, que se reúnem pra tentar resolver os problemas da vida do universo e tudo mais, após a morte do Adams, em 2001, eles dizem que daquele dia contam-se duas semanas e é declarado, então, decretado, o dia da toalha, que todo fã do trabalho do Adams saia pela rua com as suas toalhas, ostentando suas lindas toalhas em homenagem ao trabalho desse grande escritor, que antes de escrever o guia, chegou a fazer... esquetes pro Monty Python. Monty Python é aquele programa inglês, famosíssimo durante a década de 70, 80, que foram os caras que fizeram We Are The Knights, We Say Ni, 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 Sabe? Lindo também. Por isso, dia 25 de maio, graças ao trabalho do Adams, graças à importância da toalha no seu universo, graças à importância da toalha para nós todos, é também o dia da toalha. E hoje também é o glorioso 25 de maio, nome esse dado por causa da revolução gloriosa do Discworld. O Discworld é uma série de livros inglesa, que tem aí 80 milhões de cópias vendidas, já tem mais de 40 edições, mais de 40 livros diferentes, e fala sobre o mundo, o plano, que fica em cima das costas da tartaruga. É uma puta viagem. É tipo o... Eles comparam ao Guia do Mochulho das Galáxias, no sentido de que o guia, ele tira sarro do sci-fi, assim, daqueles filmes espaciais, de Star Trek, Star Wars. Ele brinca muito com a parte de ficção científica, daquilo que é improvável nesse nível. O Discworld, ele tira sarro do medieval fantástico. Então ele tira sarro do Tolkien, ele tira sarro até mesmo do Shakespeare, ele é bem assim, ele pega coisas que são contos de fadas, histórias medievais, e tira um sarrinho em cima daquilo. Por isso que é bastante importante também, preço, universo, nerd, barra, geek, barra eu, barra você, barra todo mundo. Então a gente fecha aí, com essa aí, explicando, basicamente, passando bem por cima, bem rápido, assim, porque hoje é um dia tão importante para a cultura geek do mundo. Deixo para vocês aquela velha mensagem do Yoda, na qual o medo leva a fúria, a fúria leva ao ódio, e o ódio leva à morte. E para comemorar o dia do Orgulho Nerd, chamamos o Félix e Orlando, dois fãs do Guia do Mochileiro das Galáxias, para falarmos um pouco sobre a obra do grande mestre Douglas Adams. O Guia teve sua primeira versão em 1978, com um programa de rádio, e depois foi adaptado para uma série de cinco livros, programas de TV, filme, HQ e game. E há pouco tempo, teve o seu sexto livro publicado por um outro autor, que não foi o Douglas Adams. Eu queria, a primeira pergunta aqui, o que vocês mais gostam do Guia? E aí? Acho que é meio complicado falar o que a gente mais gosta, pelo menos para mim, sem dar spoiler. E tem tanta coisa interessante. Primeiro, o início do livro já é fantástico. E é uma crítica que era muito atual na época e continua sendo atual agora. A Terra, ela ia ser demolida para fazer uma via de passagem, intergaláctia. E a gente vê isso hoje na Copa do Lume, por exemplo, tem uma via intergaláctia para ligar só os estados. Só para usar os estados, é. Eu gosto disso, eu gosto também como eles retratam o ser humano, é legal, né? Sim, porque, segundo a obra, o ser humano é o terceiro grupo de... Qual que é o nome da palavra? De seres mais inteligentes. De seres mais inteligentes. De um universo inteiro. De todo o universo. Na frente, você fica assim, tipo, como assim vocês são mais inteligentes? Então, isso também é bem legal, eu também acho legal isso. Certo. Inclusive, assim, no filme, principalmente, falar isso. Quando os golfinhos vão embora da Terra antes de ser demolida, porque eles sabem que a Terra vai ser demolida, mas os humanos não sabem, porque os humanos nunca sabem. Eles sempre falam, obrigado pelos peixes. Eu gosto do motor de improbabilidade. Sim, é verdade. Quando eles saem da Terra, eles roubam uma nave, e a nave, ela tem um motor de dobra que é movido por improbabilidade. Ah, certo. Então, ela calcula as coisas mais improváveis que podem acontecer. A coisa acontece e eles fazem uma viagem de dobra. Então, é bizarro. Certo. Mas, assim, chama a atenção de vocês também o jeito como é escrito o livro? Sim. Com certeza, um dos principais destaques seria esse, assim, um ponto muito favorável. Ainda mais pelo jeito irônico que o Douglas Adams escreveu. Certo. Ele consegue deixar de um jeito que, digamos que ninguém vai se sentir ofendido, entendeu? Pelo jeito da ironia que ele está pondo ali. Certo. Então, falando do autor, o Douglas Adams, ele se baseou para escrever o livro na famosa série da rádio, o Guia do Mochileiro das Galáxias. A série, ela já fazia muito, muito sucesso na rádio quando ele começou a escrever a série dele. E muitas pessoas dizem por aí que isso acabou gerando uma certa pressão para ele terminar logo os livros e principalmente o primeiro. Vocês acham que isso é perceptível no livro? A forma como ele conta a história é a mesma desde o início até o final. Nenhum momento você sente que ele está atropelando alguma coisa, algum fato, algum ocorrido. O que acontece com a narrativa do Guia do Mochileiro das Galáxias é que existem, sim, algumas coisas desconexas, principalmente no início do livro, mas aquilo é uma contextualização ou algum preparo para algo que vem posteriormente. Sempre tem uma ligação, mesmo que seja tardia, mesmo que gere curiosidade a priori, mas no final ele se faz. Mas nunca, você nunca tem esse problema em nenhum dos livros, né? De não, parece que ele colocou os bois atrás, a carroça na frente e, meu Deus, vamos embora. Não, não, é tranquilo, você não sente isso não. Mas existem boatos que o quinto livro da série, assim, fica meio a desejar em relação aos anteriores. A trama contada fica meio desconexa. Vocês concordam com essa ideia? Dos cinco, eu acho que é o mais cansativo de se ler, por quê? Ele rodeia muito até ele costurar toda a história de toda a série. Eu acho que é um livro um pouco chato, vamos dizer assim. Ele é legal, tá? Mas ele é um pouco maçante, porque aparece personagem do nada que você... Quem é esse? Pô, o que essa menina tá falando? Não dá uma explicação certa, né? Dá muito mais pra frente. Até você entender, você fica meio... Ah, ok. Como eu disse na outra pergunta, tudo que ele conta, ele te dá uma entrada pra depois chegar com o prato principal. Só que no quinto, realmente, até você chegar com a coisa, com a informação ali, que vai linkar junto com a outra dada no início, demora muito. Você já tá meio que naquele pique de terminando o livro. Nos outros livros, a informação, a conexão, ela ocorria perto do meio do livro, mais ou menos, e aí depois ele dá o prosseguimento da história. No quinto livro, ele é meio estranho por conta disso. Até você ter a informação que centraliza o livro inteiro, você já terminou o livro e você espera, 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 nunca chega, nunca chega e quando chega, acabou. Você acha que tem alguma explicação pra esse ritmo, tá? Tipo, meio caído? Não sei. Acredito que não. A não ser que a gente faça uma ligação lá pro Célio e tal. Pergunte pra ele, mas não... Eu acho que não tem uma explicação. Calma, eu já tô fazendo ligação. É, Tim, não deu sinal. Há pouco tempo atrás, o Owen Kolfre, ele escreveu o livro chamado E Tem Outra Coisa, que ele entrou como o sexto livro da série. Vocês, assim, tem gente que concorda e tem gente que não concorda. O que vocês acharam do livro? A gente não viu. Ah, tá, vocês não leram ele, tá. Eu não li, eu não cheguei a pegar no livro... Na verdade, eu não cheguei a me interessar pelo livro. Algum bloqueio. Eu não cheguei a me chegar perto do livro, fiquei uns 10 metros de distância dele. Não foi um bloqueio. O tom de linguagem do Douglas Adams é uma coisa muito... Particular. Particular, e eu gosto disso. Eu acho que você também deve gostar disso. Porque ele consegue fazer as críticas que ele quer fazer de uma forma extremamente divertida, com um tom de acidez certinho, ele não extrapola. Então, acho que fica difícil ler. Pode descontrair ainda. Eu até cheguei a ler o sexto, mas coisa de 10, 15 páginas no máximo. E sabe aquela magia que você começou a ler e, de repente, alguém está tentando fazer a mesma coisa? Perde isso, né? É como se alguém pegasse o Harry Potter e tentasse fazer um outro livro agora, continuando a história. Mais ou menos isso. Alguém fala assim, não, eu vou continuar a história. Você fala, não, é mentira, isso não vai acontecer, pessoal. Não, não. Não vai acontecer, dito nenhum. Esperamos. Não, acabou. Chega. Chega. Não quero gastar mais dinheiro. Não. Agora, o filme que foi lançado em 2005, né, do Guia dos Mochileiros, do Mochileiro, desculpa, ele, assim, é bastante criticado pelos fãs. O que vocês acham? É ruim mesmo o negócio ou fica bem fiel? Não é que é bem fiel, porque o Douglas Adams, ele participou bem da finalização do roteiro. Então, tudo que está ali no filme, tudo que foi passado para a tela, tem o dedo dele. Então, assim, ok, não é fiel ao livro, tem muita coisa que você fica esperando alguma coisa e não é aquilo, tem muita coisa que parece que foi muito rápido e coisa que é mais devagar, mas eu, sinceramente, eu gostei do filme. Da minha parte, eu também não me interessei pelo filme. Eu tenho um certo problema com literatura, porque eu leio bastante, eu leio muita coisa e eu gosto de ler e criar o meu universo. Então, eu estou lendo aquilo e aquilo é meu, sabe? Você tem a sua construção. Eu tenho a minha construção de cada um dos personagens, características, como eles são fisicamente, esteticamente, universo também. E a partir do momento que você vai para uma outra mídia que se baseia em comunicação de visual... É a visão de alguém do personagem. É, e eu não quero acabar com o meu mundo, sabe? Sim, claro, é. É triste isso. Mas eu esbarrei no filme e dormi assistindo. E já que estamos falando da obra de Douglas Adams, vale lembrar que ele é um aficionado por tecnologia. E a Feira de Tecnologia e Games da AMD teve a sua primeira edição no Brasil, aqui na Bienal do Ibirapuera, a AMD Fan Day Brasil. Estamos aqui na entrada do evento, na Bienal do Ibirapuera. A movimentação é grande, a fila é longa. E isso tudo porque os 200 primeiros ao entrarem no evento serão premiados com processadores aceleradores para municiar as suas máquinas. Está aqui desde que hora? Desde 11 horas, mais ou menos. Você passou a noite aqui na fila? Como é que faz para ir no banheiro, sentir alguma coisa? Como é que é, cara? Ué, tem que aguentar, né? Tem que ir enquanto não começa o evento. E isso tudo é para ganhar o prêmio do processador acelerador? Com certeza, eu vim aqui para ganhar. É, cara, você está aqui desde que hora para curtir o evento? Desde as 9 de ontem, ó. Isso tudo para ganhar o processador? Claro, processador é tudo, né? A gente está aqui, ó. Os caras vêm do Rio Grande da Serra aqui, estamos 10 horas na fila, ó. Tem gente que chegou 6 horas da tarde aqui e a AMD atrasou com a gente, velho. Curta a AMD pra caramba, melhor chipset para gráfico, mas, mano, isso é um desfecho com os fanboys aqui e é deselegante, mano. Já passou uma hora do horário aí, eu acho, sei lá, mano, deselegante, deselegante. Vocês estão aqui desde que hora? Eu estou aqui desde a meia-noite, tem uns caras aqui que estão desde as 11, tem uns moleculares lá da frente lá que estão desde as 7. Cara, eu saí de casa às 5 horas da manhã, cheguei aqui e volto às 6. Mas, quando eu cheguei aqui, já vi a fila gigante, já fiquei assustado, já. E isso tudo para ganhar o processador? A intenção era? A intenção era de ganhar o processador, mas quando eu cheguei aqui eu vi que... Sem chance. Sem chance. O evento está bem legal, é um evento que a AMD está fazendo pela primeira vez no Brasil. Ele convidou o nosso jogo Combat Arms, que é um jogo da Level Up, onde eu trabalho. E o jogo, o diferencial dele é esse modo competitivo. E aqui tem uma arena para o jogo, muito fantástica. O evento pega bem o público, que é esse público FPS, que é um público diferenciado, um público que gosta desses aspectos presenciais. E assim, é um evento que tem muito potencial para acontecer muitas vezes no Brasil. O E-Sports, que é a base que eles montaram aqui, está crescendo muito. E assim, para quem veio para o evento sabe a experiência que teve. Foi um evento muito legal para o público jovem. Sempre existia um certo grau de profissionalismo nos games. Desde quando começaram a existir games, literalmente, sempre tinha aquele cara que era o melhor cara do mundo. Mas aí começou, conforme começou a acontecer mais campeonatos, etc., começou a espalhar bastante a cultura gaming. Eu lembro de Age of Empires, por exemplo, em 90 e pouco. O próprio StarCraft, em 98, começou a juntar e ter campeonatos gigantescos desse tipo de coisa. E começou a atrair muito o público. Daí, logicamente, tudo começa com a primeira premiação, né? Quando eu comecei nesse primeiro campeonato sul-americano, ele dava vaga para o Mundial em Los Angeles. Aí eu ganhei ele, só que eu não tinha o visto. E o campeonato foi muito em cima do Mundial, aí não deu tempo de eu tirar o visto. Aí foi outro no meu lugar. Aí no outro ano eu joguei de novo sul-americano. E o Mundial era em Dubai, que aí cada ano vai trocando lugar. Aí nesse outro ano eu consegui ganhar de novo. E fui para Dubai para jogar. Então, acho que é aquela preocupação de mãe, né? Toda criança que quer jogar e tem que estudar e acaba se perdendo um pouco nessa brincadeira. Então a gente começa devagarinho, começa com uma brincadeira, vai tornando um pouco mais sério, devagar. Eu jogo há 10 anos FPS. A gente vai buscando a coisinha aqui, faz um videozinho ali, um videozinho lá cá. Aí no final surgiu a ideia de começar a fazer vídeo para o YouTube e aqui estou eu. Olha, o objetivo disso aqui é atender uma comunidade de gamers, que é uma comunidade que a AMD é relevante com a participação. Em função do desempenho gráfico que a AMD tem, do poder dos processadores. Então eu acho que essa comunidade é uma comunidade que gosta da AMD. Então esse evento veio para encontrar esse público, que a gente tem uma participação muito significativa. Como vocês, a gente também gosta muito de conhecimento e novidades. E nesses últimos dias andamos pesquisando alguns aplicativos gratuitos muito interessantes. Como saber nunca é demais, eu escolhi um app chamado Nerd, criado pela Neiderfars. Para iPhones, iPads e esse app de quiz tem várias perguntas de texto, áudio e imagem. Então as perguntas podem ser tipo, ah, de quem é essa música? Ou o que significa o símbolo? Ele é ótimo para testar os conhecimentos. E como eu acho que o Brits aqui está precisando ser testado, de desafio. É um desafio? Eu aceito o seu desafio. Vamos ver aqui então no Nerds. Está carregando de novo, entendeu? Ah, tá. Não, porque é assim que é legal. Se você estiver com pressa fazendo outra coisa, ó. Qual é o nome do cantor dessa música? Fafá de Belém, Elba Ramalho, Rita Ribeiro ou Rita Lee? Pode colocar Rita Lee. Rita Lee? É, Rita Lee. De novo a primeira? Pois é. Elba. Se derrubou de novo e não ganhou nada. Ok. Então põe a última. Vai a última. A última? Tá bom. Então vamos ver de novo. Por favor, vai. Vamos ver de novo. Tem que ficar passando isso aqui? Tem que ficar passando. Você está ocupado, você pode pegar um copo de água, entendeu? Aham. Pegar uma coisa para comer. Claro. E jogar. Aí tem que carregar de novo. É, você está com pressa, ó. Espera aí. A qual time pertence esse escudo? Colorado Rápido. Los Angeles Galaxy. Meu Deus. Pode colocar aqui, essa aí, essa aí. Que é sucesso? Eu sou viciado em videogame. Olha. Aí, ó. Falei para você, está vendo? Acertei uma. Mas empresta isso aqui, porque esse seu aplicativo só funciona no iPad e no tablet, não é isso? É. É, mas eu tenho outro aplicativo que ele é muito mais legal. Ele chama Perguntados. Ele foi feito pela Etermax, não sei se você conhece. É Etermax, se eu não me engano. É um jogo muito legal, ele tem categorias dentro do jogo. Então, você pode responder perguntas de ciência, de história, de entretenimento, de geografia, de arte ou até mesmo de esportes. E você segmenta antes de você começar a jogar. E eu que escolho? Você que escolho. Não, você que escolho. É assim, é uma roleta. Eu vou te mostrar aqui, ó. Tem essa roleta aqui. Clica no girar para você ver. Ok. Aí ele vai girar a roleta. E você já ganhou um bonequinho, olha que legal. Agora você pode escolher a pergunta que você quiser. Coroa. Eu já gostei, já. Escolhe aqui, escolhe uma seção. É história, geografia, ciência, esporte e artes. Geografia. Que medo. Qual é esse país? Quero ver se você sabe. Nossa. Cuba. Não, era Cuba. Ah, eu vou aprender a... Que feio. A professora de geografia deve ficar meio mal agora. Acontece. Acontece, né? Aí ele tem outra propagandinha dele. Aí o que acontece assim, quando você erra, você pode jogar com seus amigos. Esse é o mais legal dele. Você consegue jogar com amigos, pessoas que você não conhece ou até mesmo os seus amigos do Facebook. Você tem como conectar. Mas peraí, você falou de propaganda do meu, mas o seu também tem propaganda. Mas eu só cliquei no x e ela apagou. Clica de novo aqui. Tem propaganda também. É girar? Isso. Aqui é a história. Cai a história. Vamos ver. Ai, caramba. Como foi dividido o Brasil para que ele fosse povoado? Ah, pf. Em celeiros, em vilas, em capitanias hereditárias, claro. Ou em reinos. Tudo bem, tudo bem. Você acertou uma. Vamos ver se acerta a próxima. A história é tão orgulhosa de mim. Aí você gira de novo a roleta. Olha, de novo você vai poder escolher a que você quiser, hein? Ah, entretenimento. 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 Então vamos ver. Eu sempre me enrola para falar isso. Vamos lá. Quem canta a música sou o cara para você? Thiaguinho. Ah, não. Falei, manja muito. Tudo bem, mas você viu que esse aplicativo é muito mais legal, né? Sei não. Sei não. Eu gostei dos dois, entendeu? O meu é mais difícil. Sim. Entendeu? Pessoas ali além. É. Bem, de qualquer modo, eu acho que a gente está precisando dar uma estudadinha a mais, não é? É. Ficou devendo algumas, né? Bem, este foi o nosso primeiro Geek Up. Esperamos vocês nas próximas edições com muito mais nerdistas e coisas do gênero. Até lá. Até o próximo. Olha aqui. Só para você que... Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL